E aí gurizada, beleza? Hoje o Davi aí disse que não ia publicar nada esse final de semana, né? Porque a Júlia nasceu hoje dia 7, mas passei aqui pela frente da loja, não pude parar pra cruzar aqui e se ajoelhar diante do semideus aí. Tem pra sempre, tá, hein? Conhecem? E ó... Tá aí a máquina. O que que achou aí, Renan? Ora eu venho testar ele aí de novo, hein? Valeu, abraço e gurizada.